Rosto no cabelo, pinta sua, beijo boca, troca, vai lentamente no ar Coxa, coxa, raça incandescente, frouxa, dança, acende, toca a pele e queima a gente Vejo o espelho, racha nosso corpo, vaza luz, estrofa, veste disparadas Busco, busco, mostro, esconde, escapo, entrelaça, laça, sui minha coxa Rosto no cabelo, pinta sua, beijo boca, troca, vai lentamente no ar Ah, roxa, coxa, raça incandescente, frouxa, dança, acende, toca a pele e queima a gente Vejo o espelho, racha nosso corpo, vaza luz, estrofa, veste disparadas Luz, confusco, mostro, esconde, escapo, entrelaça, laça, sui minha coxa